Esperamos um jogo extremamente competitivo, um jogo difícil, contra um adversário que vem de uma senda de sete vitórias consecutivas, portanto extremamente motivado, e um fortíssimo candidato ao título, com valias individuais capazes de desequilibrar a qualquer momento. A nossa equipa está perfeitamente identificada com todas essas variantes ou variáveis do adversário, focada no jogo, capazes de corresponder à altura e levar os seus intentos à venda. As questões do passado servem precisamente, e é inevitável, os jogadores têm o seu pensamento remetido para os momentos de sucesso. O facto de termos pontuado contra o Porto e vencido o Benfica em casa na primeira jornada, vale de pouco neste momento, a não ser uma pitada adicional de motivação, no sentido de eles conseguirem perceber que são capazes de dar uma resposta positiva, independentemente do adversário. Mas isso está para trás. Volto a dizer que nós temos trabalhado diariamente com os pés bem no centro da terra, sabendo que temos muito a crescer, temos muito trabalho pela frente, e não nos agarrando das coisas que estão para trás. Em primeiro lugar, eu acho que o trabalho coletivo é a chave para nós termos competência nos vários momentos do jogo. E a organização defensiva, e as transições defensivas, não fogem à reira. A equipa tem que estar perfeitamente unida, coesa, e de alguma forma basear-se nessa sustentabilidade coletiva para conseguir impedir que, mais do que as dinâmicas, essas individualidades possam emergir ao longo do jogo. Portanto, coletivo, rigor, empenho e profissionalismo. E eu acho que o Boa Vista tem que ser igual a si próprio. Trabalhar, respeitar a sua identidade, respeitar aquilo que foi trabalhado ao longo da semana e tentar pôr em prática isso mesmo no jogo de amanhã. Relativamente ao jogo do Rio Ardo, fiz menção ao jogo do Rio Ardo da semana passada, no futebol às vezes as coisas são curiosas, porque o facto de criarmos dificuldade ao adversário não significa, de todo, que consigamos levá-lo de vencido. E foi um bocadinho isso que aconteceu a semana passada. O Rio Ardo criou alguma dificuldade, de facto, criou alguns problemas ao Benfica, mas no final de contas isso não valeu nada. E, portanto, ter isso como referência, obviamente nós analisamos o jogo, fazemos a análise detalhada de todas as partidas que temos ao dispor, mas basearmos só no jogo da semana passada pelo facto de, efetivamente, o Rio Ardo ter causado algum problema, alguns problemas ao Benfica, não parece-me redutor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.